Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui, nesse vídeo vocês podem fazer o processo para estar desativando o preenchimento automático aqui no seu Redmi 9C, vamos lá! Primeiramente você vai acessar aqui as suas configurações Acessou as configurações do seu Redmi 9C, você vai descer e procurar pela opção aqui de privacidade Achando aqui essa opção de privacidade, pessoal, você vai clicar uma vez nela Clicando aqui nessa opção de privacidade, você vai vir na opção de preenchimento automático do Google E vai estar clicando uma vez nessa opção Clicando uma vez nessa opção, vocês podem estar vendo aqui, no meu caso já estava desativado Os preenchimentos automáticos do Google, você vai vir aqui, você vai ver que eu ativei, tá azul Você vai clicar até ficar cinza, ficando cinza vai estar desativado Dessa forma você faz o processo para estar desativando o preenchimento automático do Google Tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês Não esquece de estar deixando aquele like para estar dando um vídeo aqui do canal Pente que eu estou trazendo vídeos aí para vocês Até a próxima, pessoal, valeu e fui!